Temos como objetivo, através desse projeto, desenvolver metodologias ativas focadas na economia 4.0, com incentivo à inovação tecnológica de alunos da rede pública do município de Porto Grande, possibilitando o desenvolvimento de atividades criativas, o empreendedorismo inovador, o avanço tecnológico local, a utilização de mídias digitais, tudo isso com foco no agro. Alcançaremos esses objetivos através de três etapas dentro do projeto. A primeira etapa na formação desses alunos através de cursos e oficinas voltadas para as tecnologias a serem aplicadas, utilizando recursos tecnológicos como soluções economicamente viáveis para problemáticas dentro da produção agrícola e pecuária. Para a garantia da certificação dos alunos participantes, também foi depositado internamente, em digital de fluxo contínuo, projetos relacionados ao desenvolvimento do projeto da economia 4.0. Isso permitiu que nós tivéssemos também outros colaboradores para a participação da construção dos cursos e oficinas, além de ter alunos voluntários para o desenvolvimento das atividades. Com o início das atividades ainda em formato remoto, foi desenvolvido um site com o título agrotec.ifap para desenvolver as atividades de cursos e oficinas. No site, a gente tem disponível informações referentes a produções tecnológicas já publicadas e formatos de cursos e oficinas. O aluno vai acessar uma apostila com um conteúdo, vai assistir uma videoaula referente ao conteúdo e no final vai realizar uma atividade avaliativa quanto ao seu aprendizado diante do conteúdo, dentro de cada curso e dentro de cada oficina. No site está disponível os cursos voltados a benefícios da rebótica na avicultura, a inteligência artificial no cultivo do arroz, o milho forrageiro hidropônico de forma automatizada, o marketing aplicado à sua inocultura, a utilização de métodos tecnológicos na piscicultura e hortaliças e frutas utilizando sites e redes sociais. Dentre as oficinas temos o empreendedorismo, o que é, marketing e a utilização de redes sociais, planejamento e automação com voos e drones, Arduino, princípios básicos e aplicação no campo, construa o seu próprio site e o desenho e impressão 3D e corte em CNC. E também um tópico com perguntas e respostas frequentes relacionados a dúvidas na utilização do site. O objetivo do projeto é atender 160 alunos da comunidade. Para a previsão de 2021, atendermos 80 alunos nas três etapas, cursos, oficinas e atividade prática. Atualmente, estamos na fase de desenvolvimento de cursos e oficinas, com previsão de desenvolvimento das atividades práticas em novembro e dezembro de 2021. O projeto está sendo desenvolvido por mim, Aline, como coordenadora, os alunos, Charles Pereira como instrutor, Alejandro Magalhães como monitor e o colaborador externo, Misael Aragão. Sou o professor Misael Aragão e, no momento, estou responsável pela articulação entre a coordenação do projeto e as escolas selecionadas, entrando em contato com coordenação pedagógica e gestão para a escolha de alunos. Além da participação em diversos cursos e oficinas de capacitação, também fui responsável pela elaboração e criação de oficinas e minicursos voltados para o saber tecnológico. E ambos estão disponíveis aí no nosso canal no YouTube. Além da participação em cursos e oficinas, também estive responsável pela inscrição dos alunos interessados, além da coleta de dados dos mesmos. Também estive no auxílio da produção e publicação de diversos cursos e oficinas que estão no nosso canal do YouTube. Participando como voluntária no projeto, além de realizar a construção e idealização de design e cadastro do site na internet, administrei um dos cursos disponíveis nele e criei suas redes sociais para divulgação. No projeto Agrotec Economia 4.0, participei ministrando um dos minicursos disponíveis no site e na estruturação do mesmo, com a criação e organização dos formulários e questionários. Muito bem. E se faz almosto depois da posição do curso. E se faz uns temas que em cursos, com a criação e a aprovação do curso. E se faz, com a criação e usada practice que chamou o curso a criação. Temốc e, emisson, e não como a corrações das. Obrigado.